Olá, a última etapa da viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos foi na Califórnia, voltada para conhecer iniciativas na área de ciência, tecnologia e inovação. Em São Francisco, a presidenta se reuniu com a presidenta da Universidade da Califórnia, Janet Napolitano, e com o reitor da Universidade de Berkeley, Nicholas Dirks. O objetivo dos encontros é estimular o intercâmbio de pesquisadores dos dois países e firmar parcerias na área de educação. Mais tarde, a presidenta Dilma Rousseff visitou a sede da empresa Google, localizada na cidade americana de Mountain View, a 100 quilômetros de São Francisco. Dilma se encontrou com o presidente executivo da companhia, Eric Schmidt. Ela também conheceu o projeto de um carro que se locomove sem a necessidade de motorista, o self-driving car. No fim da visita à sede da Google, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acabei de descer do futuro. É fantástico, porque você tem a impressão, antes de entrar e andar, que vai ser uma coisa insegura, mas não é. O que se sente é que você está com um motorista dirigindo e que ele é um motorista que respeita os sinais, respeita a existência de veículos na frente, bicicletas e pedestres. Para cada um tem uma cor no mapa e ele dirige, muda de pista, faz curva, vira direita, vira esquerda. É algo extremamente tranquilo. Acredito que eles estão no nível de desenvolvimento que eu jamais imaginei que houvesse. A mim impressionou extremamente. Acho que qualquer um de nós que entrar no carro, o que você vai sentir inicialmente? Você sente, primeiro, um certo receio, que você não sabe como é que vai ser. Mas, à medida que o carro começa a trafegar, a segurança é extrema. A sensação de segurança é muito grande. E, de fato, como o rapaz que estava com o computador disse, há a sensação que as pessoas também, as outras que ele esteve, relataram que parecia que estava sendo dirigido o carro. Você vê que não está. Ele é tranquilo. É, de fato, algo que tem de ser relatado, tem de ser mostrado, porque significa que, nesta área, o mundo vai mudar. Significará também, eu olho sempre pelo lado do transporte público, significará também um transporte público mais seguro, mais eficiente. Presidente, voltando ao presente. Não, não, eu estou ainda no futuro, você não faça isso comigo, querido. Querida, eu não comento, nem pesquiso, nem quando subo, nem quando desço, não comento. Pretendia com a votação do Senado de ajuste do judiciário. Isso está colocando todas as ações do Congresso de desafio ao ações do Congresso. Olha, eu não chamaria essas ações de desafio, porque fazem parte da democracia. No mesmo dia que votam isso, o que nós achamos lamentável, porque é insustentável um país como o nosso, em qualquer circunstância, dar níveis de aumento tão elevados. Mas eu vou também destacar para você uma outra questão. No mesmo dia, uma lei que era cara para nós, que é a questão da redução da maioridade penal, não houve vitória. Então, Congresso, como a democracia, é assim, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Agora, nós ainda temos oportunidades de avaliar como é que vai ser essa questão do aumento. De fato, compromete o ajuste fiscal. Eu não discuto também veto antes da hora, porque eu tenho de respeitar o procedimento legislativo. O Congresso ainda não concluiu a votação. Ela vai para outra casa. Eu não faço esse tipo de avaliação. O presidente do Congresso tem que poder colocar em votação novamente a redução da maioridade penal ou outro projeto. O que a senhora acha? A senhora acha que isso dá essa possibilidade? Olha, isso eu não vi em que circunstâncias ele declarou nem por quê. Então, como eu não vi, eu recebi só a notícia que a maioridade penal, a redução da maioridade penal não tinha sido aprovada. Eu recebi só essa notícia. Você sabe que nós tínhamos um projeto. Nós temos um projeto. Esse projeto é o seguinte, nós defendemos a maioridade, a manutenção da maioridade. Nós consideramos que, para evitar a utilização de menores em quadrilhas, se deve ampliar a pena dos adultos quando usarem menores na sua quadrilha. E, ao mesmo tempo, também defendemos que, no caso exclusivamente dos crimes hediondos, as medidas sócio-educativas sejam dadas de forma separada quando for menor e que se estenda o período até oito anos. É isso que nós defendemos. Agora, a não aprovação desta lei de redução da maioridade penal, eu considero importante, porque ela não resolve os problemas da violência e, ao mesmo tempo, ela cria vários outros problemas. Como foi o caso daquele levantado para, por exemplo, jovens de 16 anos, que, a partir do fato de serem maiores, poderiam estar em situação de vulnerabilidade sexual sem ser infligência legal. Você acha que a visita aos Estados Unidos tem sido extremamente produtiva para o Brasil e para a nossa população? Primeiro, para o Brasil. Para o Brasil, porque nós relançamos a relação com os Estados Unidos num patamar mais, eu diria assim, de maior possibilidades futuras e presentes. Acho que, ao definirmos em comum com o presidente Obama, o aumento de 20% para até 20% da participação de energias renováveis, não hidráulicas, na nossa matriz elétrica, isso foi uma conquista. É uma grande conquista, pode tornar bem mais fácil que a reunião em Paris, a COP21, seja um sucesso. Acredito também que nós fizemos grandes avanços na área comercial, tanto nos acordos que dizem respeito a pontos específicos, como é o caso do Acordo da Carne, que abriu para as exportações brasileiras, como também questões mais gerais, que são toda a convergência regulatória que é o nosso objetivo, a facilitação do comércio, o uso do Portal Único, nosso e do equivalente ao Portal Único aqui nos Estados Unidos. Nós fizemos tudo isso para incentivar uma meta importante também, que é dobrar o comércio entre o Brasil, o fluxo de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos nos próximos anos, nos próximos 10 anos. Ao mesmo tempo, acredito que eu estou aqui hoje numa ação muito importante. Aqui nós tivemos de manhã uma reunião com o pessoal, principalmente a CEO da Universidade da Califórnia, e dois, o reitor e um professor da área de engenharia que dirige o centro de engenharia. Para o que? Para fazer uma parceria entre os institutos brasileiros e a Universidade da Califórnia, tendo em vista várias áreas importantes, inclusive tanto na engenharia, como é o caso da engenharia de algoritmo, quanto em várias outras áreas, principalmente em renováveis, solar e a própria eólica. Além disso, estar aqui no Google, e nós tivemos assim uma conversa muito importante, não só por conta dessa experiência do carro sem automático, o carro inteiramente automático, mas sobretudo por várias outras informações e realizações que o Google pode fazer junto com o governo brasileiro e com a sociedade brasileira. dou o exemplo que é essa parceria que eles assinaram com o SEBRAE, no sentido de garantir que as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas brasileiras, que montam hoje, se você somar junto com o micro empreendedor individual, monta a 10 milhões, quase 10 milhões de unidades empresariais. Eles, obviamente, quando têm acesso à internet, quando podem utilizar a internet, seja para organizar seus negócios, seja para poder vender, seja para mostrar seus produtos, enfim, é algo que muda o patamar de negócios, aumenta os lucros, aumenta a renda, aumenta toda a perspectiva futura. Então, um, a questão das pequenas empresas. Dois, que eu acho importantíssima, é a questão da comunicação em áreas remotas. Nós, no Brasil, sempre estamos tentando equacionar o problema da comunicação, por exemplo, na Amazônia. E o sistema de balões, que eles estão em vias de lançar, ele pode, de fato, trazer ao Brasil uma oportunidade para interconectar a Amazônia sem grandes custos, uma vez que os balões não exigem que embaixo você tenha um receptor sofisticado, basta um celular. Então, do balão, você transmite para um celular. E nós sabemos o quanto a população brasileira gosta de celular. Isso em todos os estados, em todas as regiões. Finalmente, por todas as visitas que ainda eu farei. Eu vou visitar ainda a área de biotecnologia, vou ter um almoço importante com várias pessoas dessa área, aqui do Vale do Silício, tais como as empresas que trabalham com isso. E também vou ter uma conversa dentro com a Universidade de Stanford, até que é presidida pela Andolissa Rice. Então, eu encerro essa fala dizendo também da SRI, que é algo muito importante, porque a SRI tenta resolver um problema que, para qualquer país que está preocupado com ciência, tecnologia e inovação, é uma preocupação essencial, porque ela tenta resolver. como que você sai da universidade, dos centros de pesquisa, dos laboratórios e chega ao mercado. Basicamente é isso. Pois não, Tânia? Só posso te falar uma coisa, Tânia? Vai ser difícil, porque são 11 horas. No mais, eu gosto muito do meu país e faço... E também gosto muito do clima. Não, mas o clima político é o nosso... Tânia, o clima político faz parte da realidade brasileira. Eu gosto do Brasil e o clima político só me faz ficar mais atenta ainda e me dedicar mais a resolver os problemas que necessariamente existem entre um governo e o seu executivo e o Congresso, aprovação ou não. Quero dizer para vocês, eu tenho de agradecer ao Congresso. Uma parte expressiva do ajuste fiscal foi aprovada. Então, eu acho que tem hora vocês criam um clima que não existe. Eu, a gente perde, a gente ganha. Nós temos várias coisas a reconhecer que os deputados federais e os senadores aprovaram. Então, não concordo com essa visão pessimista da Tânia. A Tânia tem isso, ela é um pouco pessimista. O presidente Lula, porque ele tem muitas críticas da senhora. Meu querido, o presidente Lula tem todo o direito de fazer críticas a quem ele quiser, especialmente a mim. E eu sempre encontro o presidente Lula, como você sabe. Não, não tenho nada marcado, Tânia, ainda, esse fim de semana. Não, não respondo não, Tânia. Presidente, um novo delator, o ministro Milton, o senhor Milton Pascovich, falou hoje, a Política Federal, que pagou, teria pagado propina a o ex-ministro José de Seu. A senhora poderia comentar? Também não comento, porque não sei do que se trata. Então, eu agradeço a vocês. Obrigada. Depois da visita à sede da Google, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Universidade de Stanford. Lá, ela se encontrou com a ex-secretária de Estado, Condolisa Rice, que é professora da instituição. Dilma Rousseff também visitou a organização sem fins lucrativos, SRI International. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da entidade, Bill Jeffrey. A instituição desenvolve pesquisas de alto nível em áreas como saúde, sistemas de computação, robótica, educação e tecnologia. E já foi responsável por inovações como o ultrassom para diagnóstico médico e o primeiro mouse de computador. Em sua visita, a presidenta Dilma Rousseff também foi apresentada ao mais recente robô humanoide desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, o DURUS. A presidenta Dilma encerrou a visita à Califórnia em uma reunião com empresários do setor aeroespacial no Centro de Pesquisas da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. O objetivo dessa reunião é conversar sobre possíveis parcerias entre o governo brasileiro e empresas do setor. Após a reunião, a presidenta fez uma visita ao Centro de Pesquisas da NASA. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empresários do setor aeroespacial em seu último compromisso nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. A ideia, conversar sobre possíveis parcerias entre o governo brasileiro e empresas do setor. Jackson Schneider, presidente da Embraer Defesa e Segurança, também participou do encontro. Esta semana, a Embraer e a Boeing, a empresa norte-americana que fabrica aviões, assinaram um acordo para o desenvolvimento de tecnologias que podem reduzir o consumo de combustível, as emissões de carbono e o ruído das aeronaves. Um avião da Embraer vai ser usado em testes a partir do ano que vem. Ainda na Califórnia, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Centro de Pesquisa da NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana e o supercomputador que é usado para fazer pesquisas sobre inteligência artificial. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Agência Espacial Brasileira e a NASA assinaram acordos para ampliar os estudos sobre o clima espacial e global e na área de heliofísica, ciência que estuda o Sol. Com o acordo, o Brasil passa a integrar o Programa de Aprendizagem e Observações Globais em Benefício do Meio Ambiente, ação que reúne estudantes, professores e cientistas. A agenda da presidenta Dilma Rousseff começou no fim de semana em Nova Iorque. A presidenta se encontrou com empresários e investidores. Na sequência, em Washington, a presidenta se reuniu na Casa Branca com o presidente norte-americano Barack Obama. Eles discutiram vários temas nas áreas de comércio, investimentos, educação, ciência, tecnologia e inovação. A intenção do encontro dos dois presidentes foi a retomada do diálogo político entre o Brasil e Estados Unidos. Após a reunião, Dilma Rousseff e Barack Obama fizeram uma declaração à imprensa. O presidente americano destacou as parcerias entre o Brasil e Estados Unidos e disse que os dois países começam agora uma nova e ambiciosa etapa nas suas relações. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da ampliação da relação comercial e de investimentos entre os dois países. A cooperação na área de defesa, os esforços para frear as mudanças climáticas e as metas para uso de energia renovável foram outros temas discutidos por eles. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.